Não, já tá rolando já isso, já tá rolando. Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar. Vamos falar de coisa boa o Vasco. Ai, meu Deus! Vasco, o que tu viu? Saiu a notícia de que fechou com um novo diretor de futebol. Quem é o diretor de futebol do Vasco? Que era do Cruzeiro. Quem? Eu particularmente não conheço, não sei falar. Mas o que tem de cruzeirense aqui fazendo festa é coisa de maluco. Qual o nome dele? Vou achar aqui agora. Pedro Martins. Cara, ele esteve no Botafogo. É? Ele foi como gerente de futebol no Botafogo. E aí? O trabalho dele não pareceu tanto no Botafogo. Ele era gerente de futebol, aí ele foi pro Cruzeiro. Como pra trabalhar lá. Então ele não teve um trabalho tão grande dentro do Botafogo. Não tem como falar sobre o trabalho dele. Entendi. Então assim, é um cara não tão experiente pro cargo. É. É porque assim, veio o caralho de asa do André Matos, né? Que não... E não arrumou nada. Marcelo Matos. Marcelo Matos. Alexandre Matos. Alexandre Matos. E, cara, não foi bem, né? Tudo que ele contratou não deu certo nada. Cara, fazer piada com teu time é foda. Ah, dói um pouquinho. Dói, dói. Lá no fundo. Dói de leve. Depende do momento. Por exemplo, se tá indo bem, deu uma derrapada. De boa. Faz uma piadinha de boa ali. Mas é igual, por exemplo, agora, a sensação é de que já tá... A crise tá ali, ó, com o pezinho na porta, sabe? Tudo de cair de novo? Não, já tá rolando já isso. Já tá rolando. Já tem uma parcela de torcida do Vasco. Você acha que a torcida do Vasco aguenta um outro rebaixamento? Aguenta, cara. Mas, assim, a torcida do Vasco não abandona. A torcida do Vasco, a gente tava conversando sobre apoio e condicional. A torcida do Vasco é bem parecida com a do Botafogo. Botafogo também. Mas você acha, assim, que, cara, aquele torcedor que não é tão fervoroso, aquele cara já vai começar... Ah, porra, não vai ser o Januário não, cara. Ah, talvez sim. Porra, não vou consumir o produto, não vou comprar uma camisa. Esse cara vai dar meio que uma afastada por causa das porradas recentes? Na primeira... Logo de cara, sim. Por exemplo, o Carioca, pós um possível rebaixamento que, se Deus quiser, ela vai ter, vai ser de São Januário vazio, só de problema, sabe? Vai ganhar de 17 mil a zero da portuguesa da ilha, mas vai ter gente criticando... Era pra ser 18 mil a zero. É, tá ligado? Vai ser isso. Mas acho que com o tempo evoluindo, a torcida vai voltar a querer vir. Não sei explicar porquê, mas eu acho que é isso.